1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que esses segundos que eu faço pra... Pode ficar. 10, 10. Ah, é? Eu tô vendo. Estraga a sua retina também. Não, por que que não? Tu também foi estragada. Eu estraguei a metade do meu, Fia. Agora eu vou tirar uma fotinha, né, oficial, pra gente fazer o meu. E com um pontinho mais preto que eu achei que ia dar pra capar. Ah, tá. É uma cobertura em cima da cobertura. Agora tô fazendo uma cobertura em cima da cobertura. Isso mesmo. Oxi. Quando eu tô tatuando é difícil, porque daí a mão tá toda suja e cago pra câmera. Pode tentar focar. Ah, é verdade. Parece mesmo. Mas nunca cobrir, porque, né, não é fio, né? Não, não. Como é que foi a história do teu? Estou bateu o meu. Mário. Eu amareci muito. Eu também. Então vocês dois têm que bater foto. Olha só, o que que o pessoal falava que era tua tatuagem? Um rato. E aí quem tu falava? Tua bunda. Essa é boa. Essa é uma pro TikTok. Mas eu sou mãe do. Tem quantos anos? Trinta e cinco. É, quase quarentona aí, ó. Que que é? Vai tudo ficar com os quarentas, aí vai depois tudo, a leva vai tudo passar com os quarentas. A mãe falou a mesma coisa que a gente não falou, do mesmo jeito. É? Uhum. Mas tá pouco a coisa de quarenta. É. Eu já amei. Falta cinco aí, né? É quarenta. Se eu fizer quarenta, eu não morri antes. Então tá bom. O homem é tão desligado que você fica fazendo aí, cara. Não vai dar um sapo. Não, não. Ô, tem que falar, né? Tirou a tatuagem Rose e me deu um perfume que na caixa tá escrito Rose. É muita... A coisa é besteira. Ah, mas que coisa que ele teve aí. É uma coisinha que nem vale a pena ouvir. É? É, nem vale a pena comentar. O nome todo é só Mari? Sou Mari. Eu falei pra gente, sou Mari? Isso não é, não. Seu nome é Mari e vai nem. Então vai abraço todo, né? Quer comer? Não, sabe por que aqui eu consigo todo. Sabe por que eu tô bem certinha? Que massa. Sabe por que, Débora? Cada tatuagem é diferente uma da outra, né? A situação é diferente, a história é diferente. E o que eu mais gosto é das histórias, sabia? É, né? É o do ratinho, né? A história de pé da tatuagem, como ela surge. A pessoa, né? Quando tá fazendo a unha, mas aí, né? Perfeito. Perfeito. Cara, vai ficar muito lindinho. Eu vou lá pra eu trazer um negócio pra nós comer, tá? Acho que é o nome dela. Eu não. Mostra que ele faz China, nem comiu, né? Só isso? Não, né? Eu já comi minha flor. Ó, de Nutella. Essa eu não sabia. É de verdade essa Nutella aqui? É, é Nutella com ela. Dá tchau pro ratinho. Bom, esse gato não viu o tatuagem. Nada? Essa aqui também. Então não vai doer. Quando o Nicolas era pequeno, ele queria mostrar a tatuagem do nome dele pros amigos dele. Tudo, guria. Ele tem três tatuagens, ó, meu filho. Ele gosta do meu. Três anos ele tem? Dezessete. E aí o amiguinho dele, lá que ele joga online, né? Aí ele vem assim, ó, mãe, ó, meus amigos tão falando que tu tem voz de novinha. Eu digo, ó, mas eu sou novinha desse preço. Eu acho que eu sou novinha. Ah, esse título aqui vai ser voz de novinha. Ah, para. Olha só o tempo que tu tem voz de novinha. E o dia que eu levo ele no barbeiro, que eu achava... Ah, tá, porque a mãe certo fala e eles escutam a mãe, né? Achava que não era namorada. Ah, ele falou que nunca mais ia no barbeiro de comer. Olha. E daí, qual o problema? Ele ficou bravo. Não tá, ficou com ciúme? É só vocês duas. Na casa da minha mãe. Vou lá na casa da minha mãe. Tipo, é isso? Ah, porque se eu for contar a história, eu vou contar toda a história. Ah, eu amo, porque a gente é cinco. É só a mais nova. É só ovelha negra. Tu acha? E eu sou o quê? Tá doida. Ah, tá doida, ovelha negra. A mãe me chamava de vítima, é pra quando eu comecei a fazer várias tatuagens. Eu já tenho algumas, eu tenho essa aqui. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, eu tinha 14 anos. Aí tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Tem mais nas costas, né? Tenho. Tem aqui nas costas. É grande? Então, acho que não dá pra ver por causa do meu toque. Puxa, é grandona. É, um pouco. Essa doeu? É. É uma cobertura, não. Não, mas eu acho as flores do lado é, porque eu tinha o nome do namorado meu também. Meu Deus, quanto namorado tu teve. Essa doeu? É, era vaga, então. Ah, então, vou fazer uma filmagem contigo, vou te falar cada... Ele quer fazer a floreia agora, ele quer que faça de novo? É o nome dele? Não, hein? Qual? O tio? O tio? Não é dele? Não é dele que você quer? A minha primeira eu fiz com 14 anos, mas... Eu nem escolhi, eu olhei a primeira e... A minha também não foi com autorização... A minha não foi com autorização, a minha... Era um maluco que tinha lá com ela pra arremontar, que foi escondido, né? Aí eu fiz ela aqui, assim, era um golfinho. Só pra dizer que tinha, porque ela não... Toda cagada, sabe? Na época não era máquina, não era nada. Ele fez com... Olha que tem essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz com motor de... Com caneta Bic, eu acho. Tinta Nankin. Eu fiz a minha aqui também. Motor de ventiladora. Mostra a tatuagem aí. Quem fez? O mudinho. E como é que se comunicava com ele? Só no Silvio. Ai, safarrinha. Tem muita história, Mari, tem uma memória boa, né? Eu tenho. No dia que eu fiz a... A casa dele. Como é que era a máquina? A máquina tinha uma ponta de lapiseira. Era de... Eu acho que... Máquina de cortar cabelo, não sei. Jesus, né? Tá, mas o rato que tu fez aí, qual o significado? Só porque é pra cobrir o nome mesmo. Não teria outra coisa mais criativa, né? Agora o que que acontece? Se você for cobrir o nome, botou um rato. Gato. E agora ela tá cobrindo com uma coisa muito mais criativa, que é uma flor. Olha só a evolução, né? Tem que ter evolução, graças a Deus. Entrevistar agora a tatuada, que vai cobrir aqui o gato, que parece um rato. Fala qual é o que tu tá sentindo. Ainda nada, né? Nada. Medo. Medo? Dá dor. Mas aqui não tem... Ah tá, me dá dor, porque aqui não tem bicho papão. Posso assicar a pomada, Débora? Posso ser antes, né? Eu vou começar e aí você vai me falando. Qualquer coisa eu tô parando, tá? Uhum. Uhum. E pela ravegada, vou ver a tua cara. Desuportável? Eu tinha esquecido já. Não esquece? Não é tranquilo? Por isso que a pessoa faz do meu avô. Tranquilo. É igual ter filho, né? A gente esquece da dor e aí depois vai lá e faz outro. Eu nunca esqueci. Eu só tenho um. Você foi em trato normal? Não foi cidade, mas do meu depois. Tchau, Ratinho. Tchau, Ratinho. Você quer que eu faça alguma coisa dela? Não. É o Tom e o Gênero, né? É o desenho, Ratinho. É o teu, Mari? Não sei, deve ser. Você tá entendendo? Alguém tá ligando? Não é da Clara ou da Tintin? Olha, eu tô ligando. Tá por cara, né? Uhum. Não tô fazendo tudo. Nossa, tudo é possível. Foi dessa aí, né? Eu tô com sono. Sério? Eu tô com fio dorme, mas eu tô com sono. Foi o fio dormitado e eu acordei cedo. Aí, pessoal do Tik Tok, eu tô aqui com a Débora, tatuadora do momento, que tá tatuando a família toda. Se quiser, a sua família também, você. E essa aqui é a minha irmã Mari, que tá com sono aí, ó, com a ideia. A gente inteligente é assim mesmo, ó. Tá com sono, eu ia pegar um travesseiro, já não ia dar certo. Ela ia ter que deitar, já também não ia dar certo, porque ia ter que mudar toda a logística. Olha só o que foi resolvido. Né, Mari? 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 A gente vai ajudar no rolo.